Sou a Soyli, sou paciente oncológica amanhã, completando cinco anos. Eu descobri no início, por isso que eu carrego a bandeira de se conhecer, foi no autoexame. Tem uma história bastante peculiar. Um diagnóstico errado, no primeiro protocolo de exames, um laudo de ressonância colocou que eu tinha metástase no fígado. Eu fiz duas químios para reduzir o tumor por uma cirurgia conservadora, clipei a mama, tudo pronto. Aí vem esse laudo dizendo que eu tinha metástase. Então eu conheci o lado de ser uma paciente em cuidados paliativos, com perspectiva de dois anos de vida. Quatro meses depois da descoberta o diagnóstico, entrou a pandemia. Eu estava morando em Pernambuco, sou jundiaiense, fui lá a trabalho. de frente com a praia. Então tinha um cenário que me ajudava no tratamento, tinha uma energia boa. Comecei a atividade física, devagar, porque eu não tinha reações com a química. Aí reverteu esse diagnóstico errado, com uma situação lá muito boa. Quando perceberam que o tumor da mama crescia, os do fígado não. Então algo foi errado. Enfim, resumindo. Reverteu, corremos para a cirurgia, fiz rádio, entrei em remissão, vamos voltar para Jundiaí. Aí eu voltei aposentada. Fui para lá aposentada, mas aí eu voltei sem trabalhar mesmo. Eu aprendi a dar valor a coisas que a minha vida corrida, né? Trabalhando 12, 14 horas por dia, numa área muito estressante, que é a área financeira. O oncologista tem um olhar meio assim, vitalício. Vai te acompanhando, vai fazendo os exames e vai vivendo. Eu não consigo me imaginar deixando a doença me dominar, né? Ela mudou a minha vida. Eu, às vezes, tenho saudades da Sueli de 5 anos atrás, né? Claro, porque eu também vivi coisas muito boas nos meus 50 anos, até os 50 anos. Mas eu gosto muito dessa Sueli de agora, que está indo para outro nicho de amizades, outro nicho de convívio social e, assim, com um objetivo muito forte em levar a informação e levar o quanto eu vivo bem. Eu não tenho por que dizer, ai, eu sou uma coitadinha. Não gosto nem do papel de vítima. A gente trabalha o medo da finitude, que ela existe para todos, né? Tem algo que nos iguala, é o nascer e o falecer, né? É o desencarnar. Mas o paciente oncológico tem um olhar, assim, no meu caso, que já tinha perspectiva de dois anos de vida, depois enverteu, e a gente tem um olhar assim, epa, a qualquer dia tudo isso pode mudar. Então, vamos viver o hoje, né?